E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o NoRisk FF391 Gear Power É um capacete da NoRisk aí, em homenagem a um outubro rosa O grafismo é bem, bem diferente, ó O casco é o casco do FF391 Tem forração removível Fecho micrométrico, bavete, narigueira Entrada de ar no queixo Duas entradas de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás, ó Biseira removível, de fácil remoção, né? E o grafismo visto de cima, como é que é? Aqui tem a frase, né? As ranhuras em cima Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575 Esquina com a Brigadeira, no segundo andar, sala 213 Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-9806-7042, beleza? Deixa um likezinho e segue a gente aí, galera Abraço!